A rocha A rocha que aqui tá tudo gravado Aê 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 Tu viu Tá pensando que aí é É shampoo montado naquele cavalo rinho Caralho Caralho Derrubou ou não derrubou Não levanta não se tão seco Não mas porque shampoo também o cavalo é muito ruim Esse cavalo é muito ruim Aí é medalha velho A medalha é diferenciada É acostumado a pegar boi no mato Gordinho quem tá ele Tá precisando de um cepinho ele Chega pu É vem Eu filmei ele de cueca boca Vai pra gente botar no youtube É pu do gado Se levantar cai de novo Se levantar cai de novo É o negócio é os cachorros Ele não levanta por isso Aí pediu cancela agora Ó o gado lá A vaca saindo É nego velho Aqui é só prendendo um e saindo Tá pensando que aí é medalha rapaz Aí é só ir Aí é só ir montar de medalha Fica Aqui fica Aqui não tem negócio de Como é? Quer dizer que meu cavalo não presta Não, seu cavalo presta Mas é rim Aí ó Vai a dona presa aí E lá no mato teve carreira? Corrida pouca mas teve Teve Mas Não viu nada diferente lá hoje Cadê a O ex o que correu na minha frente Foi uma raposa Correu? Correu Eu botei o cavalo Botei o cavalo e ela saltou Umas seis, sete cercas Foi nada Por cima? Por cima E eu saltando E eu saltando Tô saltando também a cerca? Eu tava cansado Saltou a cerca também? Saltou Um cavalo? Aí pul vinha assim Aí pul vinha chegando Eu digo pul toma de conta Eu não aguento mais Foi o último hora que eu não viu É mesmo Foi o último hora que eu não viu Foi embora Desgraça também pul Eu tô com raiva de pul hoje Eu tô com raiva de pul E parece que é uma vara de encor É arrombado É porra Você hoje deu pra pegar boi dentro da água? Eu tô com raiva de pul Agora ganhei o empatador pra você boiar Eu tô indo embora Meu chapéu você vai pagar Vai falar uma varancada Desce de encor Dói então Rapaz Correu E agora? Vai fazer o que com a boiada? Vai separar? É Bora porra Tem requeijão aí? Tem Tem? Eu só tomo café com requeijão Não tomo café puro não Mas tem Muito não Basta um Cinco, seis, sete quilos Tem Tem, né? Eu acredito Eu acredito Eu acredito Oi 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 Orlando, Orlando Tu sai de boca com esse cavalinho Esse cavalinho te bate na cerca Pois é meu povo Mais um dia de lida aqui O Zóio me ligou dizendo que ia mexer com gado hoje E eu vim pra cá E tô aqui fazendo a cobertura do Da lida aqui Do que é que vai fazer e o que não vai E aí quando chegou aqui um boi deu pra rir Não quis entrar no curralho É porque tu não tava aqui na hora Zóio Tá filmado aqui e depois tu vai ver Rapaz Olha lá a buta de shampoo com esse boi Perdeu o chapéu Perdeu o chapéu? Perdeu Foi Perdeu o chapéu Foi eu que dei o chapéu de novo a ele Foi não, pô? Agora é assim Eu vou lhe contar Ele botou em riba Não, mas pô só vai na vara Não, mas ele cravou em riba O problema de pô é o cavalinho Deu um cavalo bom Eu rodava pra bater em pô Não, dei um cavalo bom a ele Que resolve o problema todo Marra essa bula aqui pra eu Você acha que o defeito tá no cavalo? Eu acho que é Como você tá me dizendo? Me desculpe Agora eu Ele tem muita coragem Ele tem muita coragem Ele cravou em riba Ele cravou em riba Aí o boi dava drible E o boi dava cabriola Será? Foi lá em cima Lá naquele alto lá Voltou Depois voltou aqui Aí foi quando o boi Não aguentou os cachorros Cai dentro da água Eu não tô aqui uma hora dez Mas ele ainda pegou no cabo do boi duas vezes Mas não bota no chão Não, não botou no chão não Bota não Quem botou no chão foi só ir em aboiador Montar de medalha Eu nunca vi pai Mas pô Botar um boi no chão até hoje É mesmo Tu acredita que eu nunca vi? Ó pô, o que é que tá dizendo pô? Como é que você não botou um boi desse no chão pô? O sangue é um boi pô? Não presta Eu peguei e o carro não abria Ah pô Eu devia te levar na vara de novo Toda hora você quer arrumar confusão Ó a vara aí Pega e vem Vem Quer eu pegar pô? Quer eu pegar? Espera filha da fé Vem Eu te mato arrombado hoje Lascado Tu ainda manda eu pegar a vara pô? Então vamos tomar café né? Bora Bora Daqui a pouco tem mais capítulo desse filme galera E aí Zói Fica aí ué Bora lá separar o gado agora né? Vamos sim Ó Zói Tu achou o que eu sem barba assim? Rapaz Eu pra mim tu fiz uma desgraceira em tua cara rapaz Por quê? O que? 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 É que não pode falar o nome Vai te arrombar Mais ou menos já está por dentro Não Tu é doido Vai te arrombar Como é que vai um trabalho desse da desgraça? Não Mas precisava tirar Tu é doido ué? Precisava tirar de vez em quando Para mudar um pouco o visual O homem tem que estar de bigode Porra O homem tem que estar de bigode O trabalho da desgraça E o que mede o homem ao bigode? Eu boto fé no homem quando eu vejo o bigode na cara Eu vi ele com a cara lisa Eu não boto fé nele O chuchu Ele fala a verdade Eu não Nada vê isso aí não Oxe tu é doido porra Trabalho da desgraça Marra crescer porra Ficou não feio da desgraça Não Tu é doido ficou lindo Isso aqui ia melhorar e piorou porra Não Ficou lindo Vai te arrombar Arrombado ruim Não porra Não me xinga Só um trabalho da peste desse Não me xinga não Só um trabalho desse não Deixa porra Oxe Ave Maria Quer dizer que não ficou só fiura Só fiura Só ficou feio Não vi nada bonito aí Eu se não Eu não faço um trabalho desse mais nunca Eu achei até bonitinho Eu não Não? Enquanto você achou bonito Eu achei feio demais Vou lhe falar a verdade Então eu não vou tirar mais não É o melhor que você faz E como o shampoo não tem barba? Não digo que você tira essa barba Não pisa os pés aqui mais não O que rapaz? Não digo que você tira essa barba Não pisa os pés aqui na fazenda mais não Eu fiquei feio sem barba? Oxe Feio não Você deve ter ficado Vai te arrombar Pra mim não Vai te arrombar Porra vai Porra vai Lascado Bora separar o gado Chama com x Separar a boiada aqui Bota aqueles bois primeiro pra cá Lá tem algum boi lá A vaca aqui é mais pouca Lá tem mais Mais vaca né É lá tem mais vaca é Passando lá pra cá É passando lá pra cá É isso que eu tô falando É um boi Passando um boi lá pra cá Olha dois aqui E aí Bora Bora rapaz Bora rapaz Tinta Solta aí Tem azul aí É julho Carta aí Carta é outro lá Vamos lá, porra. Uma outra aqui, ó. É mais dois aqui. Aê. Aê, cara. Aê, calma. E apertar aqui, ó. Aê, dois chupando. Aê, calma aí, porra. Calma aí, porra. Calma aí, porra. Aê. 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 Aê, amarelinha. E se for amarelo, se eu for botar um dia, me deram uma bicaria que eu vai bufando. Pura. Aê. Aê. Olha essa vaca Nelore parida aí. Ela faz uma arte comum com essas pantas. Aê. 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 Mais que vai, mas não vai deixar uma daca? É uma garra aí, porra. Vem com essa azul. Ela ainda mais ruim. É capado. Bota a outra emresres. Esse aí não faz efeito não. Esse aí é capado. Esse daqui não tem um fofinho não. Ain. Só tem uma aqui só. Só esse aqui, ó. Só esse aqui, ó. Numerado, vem. Vem! Vem no menor! Olha lá! Olha lá! Olha o poe lá! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! O xampu está atalhando melhor de pé do que com carvalho, viu? Ê, diabo! Repara direito! Não! Não! Vem esse bezerrinho daí! Você vai com mais maneiro que ele volta para trás? É! Isso que não adianta não! É! Deixa ele! Veja se tem mais, porra! Ó Zói! Jacaré ele nada na água, não nada? Entra na água, nada? Jacaré nada! Nada, né? Nada! E como ele nada assim, anda assim dentro da água, ele no seco anda? Como? Esse jacaré no seco anda... Por que tu não faz uma pergunta melhor, ué? Por quê? Qual o tipo de pergunta, porra? O xuxi já está pegando o ar como era... O xuxi... Nós estávamos todo mundo em paz agora, porra! Eu estou perguntando, porra! Se o jacaré é que nada na água, não sei o que anda! Boa lá, rapaz! Toma! Deixa você bruto! Olha você aí! Olha você aí, ó! Tem outro meu aqui! Olha ele aqui! Olha! Outro numerado! Cacheado! Olha aí, mano! Olha aí! Tem um branco ali, eu não sei o que é. Olha lá! Olha ele ali, ó! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá, porra! É! Esse aqui! Olha ele é negra! É ele negra, né? É! Vai botar ele para cá, não? Não! Espera aí! Caretinha! Bosta a caretinha! Bosta a caretinha! Fortuna! Ei! Aí! Vai! Vai! Boiando as pontas tri, perigosa! Unhada! Tem a vaca rajada? Olha aí, irmão! Olha aí! Olha três aqui, ó! Ei! Ei! Olha aí! Olha aí! Pode ficar se ver o banco para cá! Pode ficar se ver se vai passar! Pode! Bora! Olha! Olha o carro, rapaz! Agora a pahada amarela! Não, não tem bezerra da cara agravada! Não tem coisatão, não tem bezerra agravada não! Tá bezerra agravada não! A bezerra não? Não, não! A bezerra não, eu vou ficar trabalhando no curral! Como é? É shampoo? Não vou currar. Não vou currar, mas não vou sair. Olha aí. Olha aqui, olha. Tardeado. Tardeado. Tardeado, né? Tardeado. Essa passa? Tardeado. Tardeado. Espera aí. Aqui é a lida do gado. Zoinho, shampoo, Orlando. Para quem não sabe aí, galera. Três irmãos aí. Tudo irmão aí. Orlando, shampoo, zoinho. Vai entrar na vaca. Entrou a vaca aí. Entrou a vaca aí. Tardeado. P statistão. Tardeado. sem argarse o содão, assim, tardo. Tardeos. Tardeado, né? Obrigado.